Olá, seja muito bem-vindo. Vamos observar o resultado trimestral, terceiro trimestre, 2023, da Porto Belo. Um pouco do histórico da ação, como de costume. Vamos ver aqui que no começo do ano, janeiro, primeira semana, primeiro pregão, as ações estavam valendo R$ 7,88. O último pregão, R$ 5,05, uma desvalorização de R$ 2,83 ou menos 35,9%. Olhando um pouco mais além, um ano atrás, 12 meses atrás, estava valendo R$ 12,50. E, de acordo com o último pregão, R$ 5,05, uma queda de R$ 7,45 por ação nos últimos 12 meses ou menos 59,6%. O que pode explicar isso? Vamos observar um pouco do histórico do gráfico. Nós vemos aqui que, realmente, no começo do ano, pelo gráfico, R$ 7,88. Ela veio caindo aqui até o mês de abril. E, a partir de abril, a bolsa teve esse movimento de alta aí. Em função da expectativa da queda da taxa de juros selic, o que realmente aconteceu. Então, muitas empresas surfaram a alta da bolsa do Ibovespa. E, chegou aqui no mês 7, ela começou a cair, R$ 7,88, começou a cair, entrou em correção. E está aí nas mínimas do ano. Ela havia atingido uma máxima aqui recente, em outubro do ano passado. Basicamente, um ano atrás, um ano e alguns dias aí atrás. R$ 13,00. R$ 13,00, beirando ali os R$ 14,00. R$ 13,58. Aqui, R$ 13,60. Então, ali foram as máximas mais recentes. Porém, antes disso, em 2021, ela estava aqui em quase R$ 20,00, né? R$ 19,00. Chegou a bater aqui, R$ 19,66. Ela realmente esteve numa máxima recente nos últimos dois anos. Dois anos e meio aí. Menos de dois anos e meio. Porém, a gente observa que, nessa época aqui, quando a selic começou a aumentar de forma mais consistente também, e cada reunião aí, a selic aumentava mais um pouco, os juros começaram a subir. Então, muitas ações começaram a ter esse movimento de queda, né? A gente vê em muitas ações, a partir do meio do ano de 2021, muitas ações tiveram esse movimento de queda, né? Já antecipando aí por quê? Independente de resultados, mas antecipando que com alta de juros, isso seria aí ruim para a economia, né? Então, as empresas passariam a ganhar menos, lucrar menos, então o mercado procura sempre se antecipar, né? Isso foi um gatilho. Porém, vamos ver o histórico aqui um pouco antes, os últimos dez anos que eu estou colocando aqui essa análise, porque eu acho muito interessante a gente ver, né? A gente entendendo um pouco do passado, ajuda a entender melhor o presente e fazer melhores projeções para o futuro, ok? Então, por isso que eu estou colocando os últimos dez anos aqui, mas bem brevemente, tá? 2012, 2013, teve alta aqui. 2012 para 2013, eu vou começar a mostrar números a partir de 2013. Então, a gente vê que de 2013 para 2014, ela esteve aí estável basicamente, né? Vamos ver os números então. Em 2013, 2014, houve aumento de receita líquida e houve aumento de lucro, né? Apesar da redução da margem, talvez por isso a ação não tenha crescido de 2013 para 2014, embora tenha havido aí o aumento de receita e o aumento de lucro, porém a margem houve uma redução. Então, com isso, a ação se manteve aí basicamente estável, 2003, 2014. De 2014 para 2015, ela começou a cair, né? Como é que a gente pode enxergar isso de acordo com os números? Vamos observar. 2014 para 2015, houve um aumento de receita líquida, aqui em 2015, porém, houve queda de lucro, né? E a margem líquida passou de 9,8 para 5%. Aqui embaixo, você consegue observar as variações em porcentagem da receita líquida e aqui você vê a variação do lucro. Então, houve uma retração aqui do lucro e a queda em margem aqui em pontos percentuais, né? Aqui houve uma queda aqui de 4,9 pontos percentuais de 2014 para 2015. Então, aí você já consegue ver que as ações estavam caindo aqui em função destes números mencionados aí. 2016 para 2017, as ações subiram. Por quê? Vamos ver os números. 2016 para 2017, houve um leve ganho de receita líquida. Houve também aqui ganho, lucro aumentou, né? 2016 passou de 2 mil para 64 mil. Então, houve uma recuperação aqui e recuperação de margem, né? 2015 para 2016, bem brevemente aqui, 2015 para 2016, né? Continua a queda. E aqui no segundo semestre, começou o movimento de alta, de recuperação, né? Então, de 2016 para 2017, houve essa recuperação aí porque os números melhoraram, né? Margem melhorou, lucro aumentou e a receita aí basicamente estável, porém, houve ganho de lucro aqui e de margem. 2018, houve aumento de margem. A receita esteve bem estável, porém, houve aumento de lucro. Vamos ver como é que ela se comportou em 2018. A gente enxerga aqui crescimento até o meio do ano aqui, até o mês 5. Houve uma queda aqui possivelmente em função dos resultados do 2T18 e a partir daqui do final do ano ela voltou a crescer de novo, né? Cresceu um pouquinho e se recuperou basicamente. Vamos ver o que estava acontecendo lá. Aqui 2018, né? Não houve muita mudança. Porém, de 2018 para 2019, as ações passaram a sofrer bastante. Receita líquida aqui. Você vê que a receita não vinha aumentando muito, né? Isso acaba sendo um fator aí que não destrava o valor das ações. A receita ficar muito estável. Independente da oscilação aqui de lucro e de margem, a receita precisa aumentar. A gente vê muitas vezes as empresas acabam não entregando um lucro interessante, porém, as receitas vão aumentando que é potencial para a empresa, né? De crescimento. 2019 aqui, então, houve queda do lucro e a margem caiu para 1,2%. Vamos ver como é que isso aí se refletiu aqui no gráfico. 2019, a gente enxerga que realmente queda, né? 2020, houve um crescimento aqui que as ações subiram em 2020. Vamos ver o que aconteceu. Houve um ganho aqui de receita líquida, um ganho de 19,5%. O lucro também aumentou em 2020 e as margens aumentaram também, né? Então, isso está bem nítido aqui. 2021 agora. Vamos ver aqui na 2020, tá? Ela continuou crescendo aqui em 2020. teve uma queda aqui, mas ela voltou a crescer aqui. Então, 2020, ela seguiu um movimento de crescimento aqui e 2021, ela subiu bastante, né? Vamos ver o que houve 2020 para 2021. Aqui houve um ganho muito bom de receita de 1,3 bi para 1,9. O lucro saltou de 128 para 216 e houve um ganho de margem líquida de 11,3%. Então, isso explica essa alta aqui de 2021. Muitas empresas tiveram essa alta aqui no meio do ano, como eu já mencionei aí no começo do vídeo, já no tempo mais recente, com a alta da taxa de juros, muitas ações passaram a despencar, né? Mas não é só um movimento de especulação, porque a gente vê a ação despencando antes dos números, né? Porque é uma projeção que o mercado faz. Então, a gente enxerga aqui exatamente isso. De 2021 para 2022, houve um ganho aqui de receita ainda em 2022, porém, o lucro caiu, ó. De 216 para 153 e uma queda aqui de margem que passou de 11,3 para 7. E agora, em 2023, apesar de não termos fechado ainda o ano, falta um trimestre para fechar o ano, mas a gente vê aqui que passou de 2,1 bi a receita para 1,6, né? Aqui nós estamos com o ano completo, 2022, nós vamos fazer a análise, a comparação dos 9 meses 22 com os 9 meses 23, mas a gente já consegue enxergar isso aqui, né? Porém, a gente enxerga aqui, aqui em 2023, apesar da receita líquida, o lucro está negativo, menos 49 mil, ou uma margem aí de menos 3%, né? Então, a gente enxerga a receita líquida que houve variação negativa. De novo, apesar de faltar ainda um trimestre para fechar o ano, a gente enxerga a queda de lucro e a margem também, né? Então, vamos avaliar os números agora do trimestre para ficar mais objetivo, né? Já que não fechou ainda o ano. Vamos comparar 9 meses do ano passado com 9 meses deste ano. Primeiramente, vamos fazer aqui a base anual. Vamos comparar o 3T22 com o 3T23 e suas variações. Depois, faremos a base trimestral e, por fim, os 9 meses, ok? Margem EBITDA 3T22, 18,3, passou para 15,8, variação negativa de 2,4 pontos percentuais. O EBITDA ajustado, a margem passou de 17,5 para 15,8, queda de 1,7 pontos percentuais. E a margem bruta passou de 43 para 40,3, menos 2,8 pontos percentuais. Margem líquida passou de 8,8% para 0,7, baixíssima, uma queda de 8,1 pontos percentuais. E os números? Receita líquida, 597.000 para 598. Basicamente estável, arredondando aqui para 598, basicamente estável, é um leve crescimento. Lucro bruto, 257.000 para 240 aqui. Uma queda de 6,4%. EBITDA passou de 109 para 94, queda de 13,4%. EBITDA ajustado, de 104 para 94, queda de 9,8%. E o lucro líquido, passou de 52.000 para 3,9, queda de 92,4%. Então, na base anual, os números não estão muito agradáveis. Vamos ver agora na base trimestral. 2T23 contra o 3T23, ok? Margem EBITDA de 11,1 para 15,8. Ganho de margem excelente, 4,3 pontos percentuais, ou 37,1% de variação. Margem EBITDA ajustado, de 11,3 para 15,8, 4,5 pontos percentuais a mais. Margem bruta, de 39,1 para 40,3, ganho de 1,2 pontos percentuais. E a margem líquida saiu do negativo, de menos 7% para 0,7%. Um aumento de 7,6 pontos percentuais. Em relação aos números, a receita líquida passou de 548.000 para 598, ganho de 9%. O lucro bruto passou de 214 para 240, ganho de 12,3%. O EBITDA 63,4 para 94,7, ganho de 49%. EBITDA ajustado, 62,100 para 94,400, ganho de 52%. E o lucro aqui, o prejuízo líquido saiu de 38.000, negativo, né? Prejuízo para 3,9.000. Um ganho de 42.000, variação. Então a gente enxerga aqui, se você lê o relatório lá, alguém publicou na internet, ah, o lucro da Porto Belo caiu 92%, né? Ok, isso é a base anual, mas como é que está na base trimestral? Está havendo uma recuperação, né? Porque isso aí vai indicar, né? Se a ação fica em manutenção, se a ação indica uma potencial recuperação. Então é sempre importante, né? Não somente ler uma informação ali que está mostrando um pedaço da história, uma parte da história, né? Na base anual foi tudo bem complicado, porém a gente vê alguns sinais aqui um pouquinho mais positivos na base trimestral. Vamos observar agora os nove meses, então. Nove meses de 2022, de janeiro até setembro, contra os nove meses de 2023. A margem ebítida passou de 19,9 para 12,7, uma queda de 7,2 pontos percentuais. Ebítida ajustada, a margem passou de 19,2 para 12,6, queda de 6,6 pontos percentuais. Margem bruta, 44 para 39,6, uma queda de 4,4 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 8,5 para menos 3, uma variação aí negativa de 11,5 pontos percentuais. Queda. Já os números, a receita nove meses de 2022 estava em 1,7 bi, passou para 1,6, menos 65 mil ou menos 3,9%. Lucro bruto, 748 mil para 647, queda de 13,4%. Ebítida, 338 mil para 208, queda de 38,6%. Ebítida ajustada, 325 mil para 205, queda de 36,9%. E o lucro ou prejuízo, aqui nós saímos do lucro de 143 mil, 144 arredondando, para menos 49,3 mil. Uma queda de 134%, ou variação aí de negativa, de 193 mil, passando do positivo para o negativo. Então, base anual, não foi bom, os números não foram bons, base trimestral aqui, podem estar indicando uma certa recuperação, porém aqui nos nove meses, também eles ainda estão um pouco complicados. lucro ou prejuízo por ação, 3T23 ficou em 3 centavos, positivos. Lucro ou prejuízo por ação aqui, 12 meses, está em 29 centavos, negativos. Valor da ação, 5,5, 5,05 reais, considerado para os cálculos. E o PL 12 meses, está negativo em 17,7. PVP aqui, 1,86, o valor patrimonial por ação, está em 2,71, o que indica que a ação pode estar caro, com base nos resultados, a ação talvez esteja um pouquinho cara, o múltiplo aqui, 1,86, nós estamos pagando quase duas vezes, o valor da ação, de acordo com o valor patrimonial por ação, nós estamos pagando quase duas vezes, 1,86 vezes, dá o 5,05 aqui. Então, como a empresa não está, por enquanto, trazendo aí, nos últimos nove meses, aqui o resultado está negativo, a variação está negativa, então, isso aí é um ponto de atenção, ficar de olho aí, porque a gente observa que muitas vezes, as empresas que não estão trazendo resultados, que não estão crescendo, a gente observa que muitas empresas, muitas vezes, o valor da ação, costuma alcançar o valor patrimonial, por ação, caso a empresa não reverta o cenário, e não passe a dar lucro. O número de ações, permaneceu o mesmo aqui, do 2T23, para o 3T23, valor de mercado, 711.712, arredondando, dividendos, nos últimos 12 meses, 4,2%, resultado financeiro líquido, foi negativo, menos 48 mil, a empresa está com, alguns prejuízos aqui, acumulados, e a dívida líquida e bígida, indicador de alavancagem, está em 3,1, relativamente alto, ainda mais em relação, à situação econômica do país, enfim, mas é isso que eu tenho, para falar em relação, a Porto Belo, se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, no mais, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima.